você viu só como é triste não, mas eu estou querendo dizer o seguinte o Will voa e estava sofrendo por isso entendeu o que eu estou falando? aí o outro chega e voa estável, entendeu? ela está fazendo força para levantar a bateria não é, Cauê? ela não está fazendo força para levantar a bateria? está cabrado, viu? na realidade ele tem uma alfa da sustentação todos reduzidos para não virar um alvo e não pegar muito dinheiro e aí continua com quem está olhaaa